Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer ao nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo. A todos são muito felizes com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é um bolinho de maisena feito com apenas três ingredientes, que são esses que vocês já estão vendo. É muito fácil, rápido, é uma delícia, é uma ótima opção para o café da manhã, o café da tarde, o café da noite, o lanche... Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal! A gente vai compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida e econômica e muito... Saborosa! Então, vamos começar, né, Sarinha? Sim! Para essa receitinha, a gente vai precisar de quê, Sarinha? Apenas um ovo, sete colheres de maisena e dois copos de queijo mussarela ralada. Não é isso, mãe? Isso mesmo! Então, vamos começar essa delícia de receita? Vamos lá! Então, pessoal, começando essa receitinha, a gente pegou uma vasilha e aqui a gente vai fazer o quê, Sarinha? Quebrar apenas um ovo. Isso! Aí você pega um fuê... Ou uma colher, um garfo... E aqui a gente... Se preferir. Isso! E aqui a gente vai bater esse ovo bem batidinho, pessoal, como vocês estão vendo, e já já a gente voltar. Então, pessoal, fique aqui batendo esse ovo por um minutinho, um minutinho e meio, ó, até ele ficar nessa consistência. Agora a gente vai colocar o quê aqui, Sarinha? As sete colheres de maisena. Isso! E aqui a gente vai dar uma leve misturada. E aqui a gente já coloca também o quê? Dois copos de queijo mussarela ralada. Pronto! Aqui eu vou pegar uma colher. Essa receitinha com cafezinho quente é tudo de bom, tá, meus amores? Vocês não tem noção como... E aqui, ó, é só agora misturar. Por que essa receitinha não vai salsar, Sarinha? Por que tem queijo que já tem sal, mas se você quiser colocar uma pitadinha de sal... Isso! A gente não vai colocar, né, Sarinha? Tem queijo mussarela que já vem com sal. Isso! Esse queijo que nós estamos usando é o queijo mussarela. Isso! Aí ele já tem um pouquinho de sal, eu não vou colocar não, mas se você preferir, você pode colocar uma pitadinha, tá, pessoal? Então, eu vou ficar aqui misturando e já já a gente volta. Bom, pessoal, eu fiquei aqui misturando até ficar nessa consistência que vocês estão vendo, ó. Agora você vai pegar um prato, já coloquei um pratinho aqui, ó. E aqui a gente vai começar a modelar, né, Sarinha? Sim! Você pode modelar do tamanho que você preferir. Os meus vão fazer pequenininho mesmo, ó. Não tão pequeno, não tão grande, pessoal. Bem rapidinho, ó. O ponto é esse, não gruda na mão, ó. As minhas mãos estão limpas. Vou ficar aqui fazendo todos, ó. E já já a gente volta. Então, pessoal, voltando. Já acabei de modelar, como vocês estão vendo, né, Sarinha? Sim! Eles ficaram desse formatinho, ó. A gente modelou. Aí, se você quiser fazer uns maior, menor, eu fiz esse maior, esse menor, só pra você ter noção, tá, meus amores? Aí, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai levar pra fritar, né, Sarinha? Sim! Então, vamos lá, pessoal! Então, pessoal, eu coloquei o óleo quente aqui, ó. Já está bem quente, vamos ver. Agora a gente vai colocar aqui, ó. Pra ir fritando, eu vou colocar uns três. E vou ficar fritando aqui eles. E já já a gente volta mostrando como estão ficando. Então, até já! Então, pessoal, voltando. Eu terminei de fritar todos. E olha como ficaram! Rendeu! E ficaram lindos. E com certeza deve estar o quê, Sarinha? Uma delícia! Um cafezinho quente é tudo de bom. Olha, meus amores, por fora. Ele está crocante, como vocês estão vendo. E por dentro, hein, Sarinha? Ele está bem macio. Enquanto eu abro um, eu queria pedir o quê, Sarinha? Pra você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar essa receitinha nas suas redes sociais e deixar um comentário do que você achou. Isso mesmo, meus amores! Vocês viram? Olha a delícia que ficou! Então, é isso. A gente vai finalizar por aqui, né, Sarinha? Sim! Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde vai chegar nesse vídeo, se eu venho colocar a paz, o amor, a união em teu coração. Um grande beijo, meus amores. E até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!